Temos uma bela história para lhes contar. A história de uma nação que descobriu para o mundo novos mundos. Misturou-se com todas as raças sem nenhum preconceito e sem nenhum fim senão o de proteger. O de dar a mão aos seus irmãos em Jesus Cristo. O de caminhar com eles, arrancando-os aos seus modos de vida primitivos para os lançar no caminho da luz, de fé e da civilização. Fui fotografar uma corrente de escravos que fecha todas as tardes a porta do mercado. Foi o Carlos Alberto. Sentados à volta de uma panela de ostras, falou-me da Guiné, de Bulama, dos escravos, da corrente na porta do mercado. Também fizeram uma fotografia. Outras fotografias, outras imagens. e dizem que o negócio do mercado estiver estava lá. Todas as imagens são as raças de Deus do mercado. A gente tem todo o abbiamo. O nosso trabalho, nosso trabalho, o nosso trabalho fechado é fechado. O que, a gente, o nosso trabalho como esse novos, é o que é um balão. E a gente tem o que,